O nosso distrito industrial, o Jacobo Madaloso, o antigo distrito industrial norte, que vai para Concórdia, nós temos 39 terreiros industriais, que nós vamos colocar à disposição, já está praticamente pronto agora, em torno de fevereiro, março, nós vamos disponibilizar para as empresas que se cadastraram lá e agora estão analisando os projetos. São 45 empresas e tem 39 blocos industriais, então algumas não se adequaram às especificações que foram dadas ali e nós tivemos que olhar uma maneira mais conjuntural, quem vai gerar mais emprego, quem vai ter um investimento maior, quem vai ter uma capacidade de fazer mais, vamos dizer assim, antes o investimento, que o investimento seja feito antes. Então tem uma série de questões que nós vamos colocar em funcionamento e aí nós vamos entregar ele em fevereiro, março. Mas tem muitas empresas, Leandro, que tem lá, precisam de 800 metros quadrados, 1.000 metros, 1.500 metros, são pequenas empresas que precisam também de espaços para aumentar. E nós compramos uma área bem de fronte ao distrito industrial, são 70 mil metros, e nós já estamos com os projetos em andamento para nós começarmos a trabalhar neste ano de 2023. E aí também nós vamos sanar essas, vamos dizer assim, para essas pequenas empresas de espaço físico.